Eu vou lhe dizer uma coisa que não quero que ninguém escute. O Nando... Nando não é meu filho. Mas então... então a... a senhora... Criei ele desde pequeno, desde recém-nascido. E eu o amo como se fosse a mãe dele. Mais do que a verdadeira mãe. Porque eu nunca teria feito o que aquela louca fez. O que foi que a mãe do Nando fez com ele? Deu ele para mim. Ai meu Deus. Maria! Maria, por Deus! Ela me deu ele como quem dá um cachorrinho. Foi numa praça. Senhora, o que que foi? A senhora não está se sentindo bem? Ai! Ai! Socorro! Calma, calma. Fique tranquila. Ai filha, fica calma. Ai meu Deus. O que foi senhora? Se impressionou muito? Não, não. Um enjoo sem importância. Maria, vai ser melhor a gente voltar para casa. Você teve um dia muito agitado. Pode ficar doente. Não, Lupe, não. Lupe, eu quero ficar aqui. Eu... eu preciso ficar. Sim, eu entendo. Mas você pode vir outro dia. Não, Lupe, não. Hoje. Hoje. Provavelmente a senhora não comeu nada. Isso mesmo. Isso. Isso. Mas não importa. Agora o que importa é... continuar conversando com a dona Gripina. Bom, então está bem. Se precisar de alguma coisa, só precisa me avisar. Com licença, vamos. Agora, senhora. Continue me contando. Por favor. Como foi que deram Nandinho? Como? Me deram quando ele era recém-nascido. Aí eu ainda tinha a perna boa. E andava de um lado para o outro. Por todas as ruas da cidade. Sabe o que eu fazia? Vendia doces. Ai, já... Já me disse. No dia em que me deram um Nandinho, eu estava muito cansada de dar voltas. E sentei para descansar num banco de praça. Aí chegou uma moça muito jovenzinha. Com um bebê nos braços. Um recém-nascido. Como eu sempre fui muito metida, comecei a fazer gracinhas para o neném. O Nandinho. A senhora sabe o que aquela mulher me disse? O que é a gripe, Ana? O que foi que ela disse? Ela disse assim... Você gostou? Então eu te dou ele. Ela deixou ele comigo, dizendo que ia tomar um cafezinho. E não voltou até hoje. Por isso eu tenho tanta pena e tanto carinho pelo meu filho. Porque o pobrezinho eu ganhei. E ela... Eu não voltei a ver nunca mais. Maria, controle-se. Oh, senhora. Muitas vezes quando eu vejo o meu Nando morrendo de cansaço. E eu sem poder fazer nada para ajudar. Eu penso nessa mãe má. Sabe? Ela agora deve ter mais ou menos a sua idade. Ela não disse nada mais. E que outra coisa? Ah, claro. Agora eu estou lembrando. Me disse que... Se chamava Fernando. Maria, por favor. Olha como você está. Lopi, Lopi, não... Não dá mais para duvidar. Nandinho. Nandinho. É meu filho. Por que está chorando? A senhora se emocionou muito com o que eu contei? É... É que... É... É que eu também... Eu também perdi um filho. E isso é muito triste. Ah... É por isso que gosta tanto do Nandinho. Claro. E também porque o menino é muito bom. E ele não... Ele não sabe nada da origem dele. Ah, não. Deus me livre. Não sabe nada. Eu nunca contei. Porque eu sei que ele vai ficar muito triste. Ele acha que é meu filho. E eu... Eu o amo como se fosse mesmo a sua mãe. Muito mais. Senhora... Senhora... Qual é o trabalho fixo para ele? Ajuda ele. Nandinho merece ser ajudado. E se fizer isso... Deus vai dar a glória... A esse filho que a senhora perdeu. Maria... Olha como você está. É melhor irmos embora. Aqui você não pode ficar. Vai ficar doente. Não. É, senhora. Vá se quiser. Eu acho que a senhora está um pouquinho doente. Mas, por favor... Deixa o meu menino vir me ver. Nem que seja um pouquinho. E diga a ele... Que eu estou bem melhor. Tá, Gripenna. Agora... Agora... Tudo... Tudo vai ser diferente para o Nandinho. Você e eu... Nós duas temos tanto o que falar. Mas não nesse momento. E se enquanto... E se enquanto você ficar bem. Ai, Gripenna. Gripenna. Me deixa... Me deixa, por favor, te dar um beijo por... Por ter sido tão nobre com... Com um pobre menino... Abandonado. Puxa. Obrigada, senhora. Sabe... Eu nunca fui beijada... Por uma pessoa tão fina como a senhora. Calma, Maria. Vamos. Ai, Gripenna. Aconteça o que acontecer. Nandu. Nunca vai se separar de você. E nem você dê a ele, Gripenna. Eu te prometo. É meu filho, Lupe. Você percebe? É meu... Meu filho. Meu pressentimento estava certo. Estava perto do meu filho. Eu estava perto... Há tanto tempo... E eu não sabia. Meu menino. Meu filho, Lupe. Acalme-se. Você não pode chegar assim em casa. Não. Não. Não, Lupe. Não. Não, assim. Porque o Luiz Fernando me veria... E perguntaria... Não quero dizer nada, Lupe. Mas quando você tiver a certeza... Vai ter que dizer a verdade. Mas eu já estou segura, Lupe. Mas eu não sei o que eu vou fazer. No momento, o Luiz Fernando não vai saber que esse menino é o nosso filho. Não posso... Não devo dizer...